É galera, e Rogério Senna já está na Bahia, inclusive no momento que eu estou gravando este vídeo ele ainda não foi apresentado oficialmente em coletiva de imprensa mas já saiu aí nas redes sociais foto dele com a comissão do Bahia e tudo mais é uma questão de tempo, talvez quando esse vídeo aqui for ao ar Rogério já vai ter dado a sua primeira coletiva de imprensa oficial como treinador do Bahia Bom, inicialmente Rogério e sua comissão técnica ganhariam em torno de 1 milhão de reais de salário comissão técnica mais Rogério Senna, o que a imprensa já dizia que já era o maior salário da história aliás, o maior salário da carreira do Rogério, tá gente? Ele teria contrato até dezembro de 2024 porém, quando o Bahia anunciou a contratação do jogador nas suas redes sociais oficialmente o contrato vai até final de 2025 o Bahia não divulgou, tá? não divulgou os valores da transação do negócio mas muita gente está falando que corre em torno de 1 milhão e 200 mil reais sinceramente, eu acredito eu acho que o Rogério está trazendo 4 ou 5 membros para sua comissão técnica, né? então eu acredito, gente, que muito possivelmente 1 milhão de reais será o salário do Rogério aí é um achismo meu, tá? e os outros 200 mil serão divididos entre os 4 ou 5 integrantes ou até mesmo talvez 250 mil serão divididos entre os 4 ou 5 integrantes da comissão técnica do Rogério fazendo o Rogério ter um salário de, sei lá, entre 900 e 1 milhão de reais o que é um baita salário serão 2 anos e 3 meses de contrato se a gente não somar com esses dias de setembro teremos outubro, novembro e dezembro são 3 meses para terminar o ano e ainda temos o ano todo de 2024 serão 27 meses a 1 milhão e 200 mil, galera dando um pouco mais de 32 milhões 32 milhões um pouco mais, tá? de 32 milhões que o Bahia vai gastar com o Rogério Sene e a sua comissão técnica em um contrato de 2 anos 3 meses e um quebradinho, tá? será que vale a pena, gente? vamos falar sobre isso neste vídeo e aí, pessoal tudo bem? eu espero que todos estejam passando um grande dia se a gente contabilizar a partir de outubro até dezembro de 2025 serão 27 meses de contrato entre Rogério Sene e Esporte Clube Bahia isso se Rogério não chegar a renovar o contrato para 2026, 2027 enfim por enquanto são 2 anos e 3 meses e um quebradinho de contrato com Rogério e Bahia, tá galera? totalizando aí 1 milhão e 200 mil reais segundo informações que foi circulada aí na internet de salários entre Rogério Sene e sua comissão técnica dando um pouco mais de 32 32 milhões de reais nesse tempo de contrato de Rogério e a sua comissão técnica no Bahia, tá galera? o contrato que vai até final de 2025 olha só vale a pena? sim ou não? galera não tem pra onde correr se o Bahia realmente em pleno 2023 em pleno 2024 25 quiser voltar a ganhar grandes títulos como por exemplo o campeonato brasileiro da série A ou talvez tentar vencer títulos que o Bahia ainda não venceu como a Copa do Brasil uma série uma uma libertadores da América ou uma Sul-Americana vai ter que investir gente o Grupo City vai ter que soltar dinheiro tá? vai ter que soltar e olhando direitinho os grandes clubes do futebol brasileiro Palmeiras São Paulo Flamengo os top os top os lá de cima os lá de cima os cabeças de cartaz eles pagam salários não só para jogadores como também para técnicos nessa faixa cara 800, 900, 1 milhão de reais por mês tá? o próprio Abel Ferreira do do Palmeiras se não me engano é o maior salário da América Latina entre os treinadores de futebol tá? da América Latina o homem tá ganhando aí mais de 2 milhões de reais por mês 2 milhões de reais por mês e ele tá lá no Palmeiras de boa por que vocês acham que ele ainda não saiu do Palmeiras e foi para a Europa? primeiro baita salário baita salário gente pelo amor de Deus 2 milhões e quebrados de reais é bom salário no Brasil na Europa no Japão nos Estados Unidos onde você quiser cara óbvio que não é um milhão de euros claro mas porra dá aí 400, 500, 600 mil euros por mês é muito bom salário além de que no Palmeiras ele ganha tudo gente o Abel já foi campeão de tudo praticamente né eu não tenho nem a coragem de dizer aqui os torneios que Abel já foi campeão pra evitar me equivocar com algum mas Abel já foi campeão brasileiro se não me engano Copa do Brasil Libertadores se não me engano já ganhou tudo só não ganhou Sul-Americana porque não joga Sul-Americana ele tá sempre focado no Libertadores se o Palmeiras estivesse na Sul-Americana Abel já tinha arrastado no prêmio da Sul-Americana também isso sem falar Recopa, Supercopa, Supertaça tudo Campeonato Paulista sei lá essas porcarias todas entendeu então sim além de ter um elenco milionário tem um treinador milionário também o Bahia não pode fugir disso gente se o Bahia quiser sair desse aspecto de estadual e Copa do Nordeste porque sim né galera Copa do Nordeste é muito bom eu amo a nossa Champions Champions não a nossa Lampions a nossa Lampions Liga eu amo a Copa do Nordeste mas chega um momento que a Copa do Nordeste acaba sendo pequeno né e a Copa do Nordeste hoje é pequena para as ambições do Grupo City tá galera muito possivelmente pro esporte hoje a Copa do Nordeste ainda é um título válido pro Fortaleza também apesar que o Fortaleza caminha bem com as suas próprias pernas sem necessidade de um investidor pelo menos um investidor no perfil do Grupo City né mas quando chega um Grupo City no Bahia uma Copa do Nordeste acaba sendo um campeonato secundário né gente vamos ser sinceros o Grupo City quer almejar voos quer alcançar digamos alturas muito maiores com voos muito maiores do que um campeonato estadual em uma Copa do Nordeste né claro que se o Bahia vence a Copa do Nordeste isso é bacana vai ter aquela resenha aqui interação de onda do torcedor nordestino e tal a Copa do Nordeste é um campeonato simpático é um campeonato legal mas o foco do Bahia para 2024 não é Copa do Nordeste né gente nem é campeonato estadual eu se eu fosse o Bahia sinceramente colocaria um time sub-23 mesclaria né os reservas desse elenco atual ou do próximo com o sub-23 para jogar o estadual porque dá para o Bahia levar o estadual com uma com os reservas digamos os reservas do Bahia dá para levar dão para conquistar o título estadual e outra se o Bahia não vencer o Bahia não do próximo ano não passa absolutamente nada ó o Bahia já é o maior campeão da Bahia gente se o Bahia quiser passar 5 anos sem ganhar o campeonato estadual qual é o problema nenhum desde que o Bahia conquiste outros títulos né porque nenhum clube nenhuma torcida merece passar 5 anos sem conquistar nada principalmente uma torcida grande como a do Bahia por exemplo este ano o Bahia não conquistou nada né não conquistou Copa do Nordeste não conquistou Copa do Brasil não vai conquistar campeonato brasileiro da Série A mas conquistou um campeonato estadual pelo menos pelo menos um campeonato neste ano a torcida do Bahia pode gritar é campeão e não adianta você aqui torcedor do Bahia vir com um conversinho de dizer ah mas estadual eu nem comemorei mentira mentira porque eu gravei eu tava na praia de férias de vez em quando eu tiro uns 3 ou 4 dias de férias né galera cada 2, 3 meses eu vou tirando aí 3 ou 4 dias de férias com a minha família e vou pra praia né e vou pra praia entende e eu tava na praia eu tava em Punta Leona aqui na Costa Rica quando o Bahia foi campeão estadual e eu gravei o vídeo do celular mesmo eu nem costumo fazer isso eu trabalho com computador gente com setup eu gravei o vídeo com o celular num quiosque lá meio afastadozinho no hotel na praia e esse vídeo na época deu se não me engano mais de 10 mil visualizações tá eu nem tinha 30 mil inscritos como eu tenho hoje eu tinha sei lá 12 mil 13 mil 14 por aí e o vídeo deu picos lá em cima de audiência então sim você torcedor do Bahia gostou de ganhar o título estadual mas gente já é coisa do passado já é coisa do passado o Bahia realmente precisa investir em títulos maiores e vai ter que abrir o bolso vai ter que abrir o bolso parece uma realmente parece algo impressionante um clube gastar 32 milhões de reais em 2 anos e 3 meses apenas com comissão técnica e treinador mas o Bahia não vai poder fugir disso gente se vocês querem conquistar Libertadores da América Sul-Americana e voltar a ganhar campeonato brasileiro ou Copa do Brasil vai ter que gastar e outra 32 milhões com treinador e comissão técnica nos próximos 2 anos 2 anos e meio porque vai ter que contratar viu galera esse elenco que tá aí no Bahia não pode continuar pelo menos a totalidade deste elenco que tem contrato tá a maioria desses jogadores do Bahia tem contrato pelo menos de mais um ano ou seja até final 2024 pelo menos tá então galera este é o elenco que vocês vão ter que ficar para 2024 mas isso não vai acontecer porque Rogério vai dispensar aí uns 7 ou 8 jogadores no final do ano e vai pedir uns 10 e o Bahia vai ter que abrir mais ainda o bolso tá eu tô achando que aquele aqueles 500 milhões que o Grupo City prometeu para 15 anos não vai dar nem para 2 anos tá enfim não esquece de deixar like nesse vídeo se inscreve no canal nos vemos no próximo vídeo tchau galera